A busca de resolver uma ansiedade, luta começa a prejudicar aquilo, quer dizer? Então, eles precisam que não tem que ganhar, mas efetivamente não tem que resolver o problema, mas sempre cria outro problema, quer dizer? Sempre cria outro problema. É esse que diz-se as minhas atitudes, porque quando muita pensa resolver problemas pontuais e de imediato, às vezes, não dá-se de ser consequências do futuro e nunca te prejudica só nós, mas haver um certo comprometimento e própria geração que também não pode. Então, nós temos a responsabilidade de ir ao lugar e proteger para nós, mas também protege para a próxima geração que também quer crer sim a nós. Então, ele tem esse propósito de um fator principal ali, que é uma mudança de comportamento que não pode proteger, 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 e não tem tempo, mas é dizer que um processo que acontece de um dia para o outro, nem de uma semana para o outro, nem de um ano para o outro, nem de um ano para o outro. É um pouco mais tarde, porque há uma mudança de comportamento que não pode ganhar consciência, porque é muito importante. Ele é que está acontecendo em um momento louco. Às vezes há uma certa resistência, quando muda, mas é uma mudança necessária. O objetivo do discípulo de junho é promover ações vivas, tendo em conta preocupações ambientais, onde governam as recuperações de trabalho que agora não mudam nos amigos. Portanto, no banco, as Nações Unidas trazem o tema, o desafio, onde conjuntos de países, escolas, autarquias e outros trabalhos cultos e propõem solução. Pois há em 2018, tendo um tema que é a cabo com a distribuição dos culturais brasileiros. Sima no sábio, em formação de dezembro, nas últimas décadas tem havido mais produção de trásticos que no século que tinha passado. Isso aumenta a população, mudanças de modos de consumo, e nos áreas de utilização de vários produtos. E, ultimamente, apareciam os livros prásticos descartáveis. Portanto, aqui, na portfólio, medem-se preocupação com a área. Descartável, em portfólio, em portfólio, em portfólio, em portfólio, em portfólio, em portfólio, em portfólio. No comum, o prástico, se mudou em portfólio, em portfólio, em portfólio, em portfólio, em portfólio, em portfólio, em portfólio mudança. 10% é muita coisa. E nós, a nossa atividade é adiante, nós usamos vários tipos de material. O que está acontecendo com a soltágio, todo o dia ele crávido para tirar o cacho de uma ida da sua mesa. Nunca se levou para mim, nunca se levou para mim, nunca se levou para a soltágio. De verdade, acho que não se levou para a soltágio. Simo a nós, eu sou o Felipe Safriete Mugandes, eu tive um tipo de mudança climática, que está ameaçando o que isso a gente vai fazer há muito tempo. Uma hora do FED é uma maneira, só está reuniando de idosos, então eu não conheço o que está ocupado, porque eu tomo até vacina até o momento, está ameaçando. DEM também está ameaçando. FICTA já ameaçando, tem que entender o futuro do sol. Muito bem. E gás que saúde já obtive, e sempre é pequeno, por causa da riqueza e mudança climática. Portanto, também, que esse esforço de reduzir grandes transmissões transmitíveis e não transmissíveis, também, sem causar o efeito de alteração climática. Portanto, no dia em dia, em cima, esse caso, é nosso público, é muito bom, para fazer uma equipa muito interdisciplinar, para todo o tempo, fazer um pouco, que é o que foi, para poder ajudar, e viver melhor, e mais saudável. Se o nosso mundo for adquirir, normalmente, não poderiam vir para cerca de 13 milhões de mortes, prematuras, antes e tempo, no mundo inteiro, por ações que, para ser ter movido para a melhoria do ambiente, de ambiente mais saudável. que, o dia mundial do ambiente, devia ser, celebração de 354 dias, e evitar comissão patológica. Não sei se é o acordo. Não sei se é o acordo. que é o único público. E, na cada um de aqueles aspectos, muito hoje a minha ideia é, abarca tudo, característica, que está ligada a aquele setor, e depois tem uma influência, na área. Então, dependendo do que o ponto de a cenâmica atravesse, ele assume o significado. E nós hoje, nós temos um parapeito de ambiente nesse aspecto mais amplo, que é aquele meio que não está morado, que não está vivo e que não está propus aquilo mesmo. Mas, primeiro, também, o primeiro, que são dois conceitos de qualidade de vida e qualidade de ambiente. A seguir, nós temos dois conceitos quando formamos aquele conceito de qualidade ambiental do mundo. E, no primeiro, a moda que a norma ISO, que todos dividiram, é um mundo que contribui para, efetivamente, nutrir uma qualidade ambiental do mundo. E, hoje, se eu conmemorarem a vida natural, que há de ver, com crianças, sobretudo, com as escolas... Então, hoje, também, está ali quando partilham pelo povo de pessoas que estão na vida. E, Nações Unidas, cada um que construiu muitas áreas, e, no caso, com a produção de hidroplástica. Isto que ele lembra quem, principalmente, nos fazemos, não entrava para... 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 porque... porque o governo não se construiu, na área de... no sentido de iniciar, não é? Tem um parque de uma montagem de cerâmina da guerra. Tem um parque natural de cerâmina da guerra. Tem um parque natural de cerâmina da guerra. Tem um ministro de Campanha, 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 que, desde o desilinc'dir aoということ... por aqui, tem um ministro de Campanha, tem um ministro de Campanha... tem um ministro de Campanha. que o Brasiliana está conhecendo o ministro de Campanha... agora, tem que entrar, e dividir esses parques. Parque é o que depois poivir de מע. Parque é um centro, é um espaço que será... para informação, uma mudança é implação das pessoas por volta ao meio ambiente... e a posse de peças que será imputante, tudo tem que conservar... Obrigado.